A Skycam é fabricada em alumínio de aviação, enquanto a maioria das concorrentes é fabricada em plástico. Tem essa nodização que dá esse charme, essa beleza para a câmera também e garante a biossegurança, que a gente fala que a sepsia dela pode ser feita com álcool 70. Nas câmeras de plástico, se você passar álcool 70, com o tempo ele vai ressecando. Então, normalmente utiliza aqueles plásticos filme, deixando marcas e tudo mais. Quando eu giro a Skycam aqui para vocês verem, ela não tem nenhuma partição nela, ela é uma peça toda. Enquanto as câmeras de plástico, ela tem essa divisória que gera cúmulo de bactéria e tudo mais, por isso é preciso usar o plástico nela. Sobre o foco, a Skycam tem o foco manual, então isso permite precisão, definição no ponto específico da imagem que você quer. Conforme eu movimento esse foco, eu tenho uns lentes de aumento que trabalham aqui dentro, uns 19 LEDs de iluminação, que captam uma boa imagem. A captura dela é feita através de um pedal sem fio. Já essas câmeras de mercado, elas têm a lente direto aqui na ponta. Isso para a imagem astroral é relativamente bom, mas para a introral você não tem distância focal.